A minha vida é um sonho esquecido, patrimônio já perdido, Não sei quando vou achar, vivo vagando, sempre olhando o infinito, O que existe de bonito, são as noites de luar. Minha morada é uma casa sem beleza, Odeada de tristezas, como um jardim sem flor. Meu coração não reclama, está calado, Mas por dentro está magoado, por perder aquele amor. Não, não vou ficar, Um novo mundo eu terei que procurar, Nesta casinha não consigo mais morar. Não, não vou ficar, Um novo mundo eu terei que procurar, Nesta casinha não consigo mais morar. Nesta casinha não consigo mais morar. Comprei um quilo de farinha, Pra fazer farofa, pra fazer farofa, pra fazer farofa. Comprei um pé de porco, E orelha de porco, Pus tubi no fogo, E remexi direito, Com a fome de um touro, Eu tracei no meu peito. Farofa, 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 Far Mas sou forte como um touro De cabeça inteligente Só não mastigo o tijolo Porque me estraga os dentes O que que tem? Farinha de mandioca Pimenta malagueta Eu gosto de farofa Como e não faço careta Mas sou forte como um touro De cabeça inteligente Só não mastigo o tijolo Porque me estraga os dentes O que que tem? O que que tem então? O que que tem então? Comprei um quilo de farinha pra fazer farofa Comprei um pé de porco e orelha de porco Pois tudo isso no fogo